Eu gosto mais do rio Quando estou com você De ouvir canções do Tom Quando estou com você Gosto de ir a um bar Bem a ver a mar Tomar um chope gelado Ver gente passar Mas só com você Gosto de ler jornal Quando estou em casa Ter só você ao lado Me faz feliz De mãos dadas no cinema Ou vendo TV Sei que é antiguado Mas gosto disso Só com você Só com você Só com você Mas só com você É bom viver no rio Mas se for com você O rio é sempre lindo A praia, o mar azul Tudo isso que o Tom já cantou nas canções Ah, como é bom Eu gosto disso Mas com você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau